Nando Moreno! Ah moçada, gente, vai ser um prazer pra mim estar aqui com esse cara maravilhoso. Quarta-feira, pensa num programa, numa entrevista que a gente fez aqui, sensacional, fora de base. Muito prazer, viu? E é lógico, você não vai perder. É a partir das 19 horas aqui no nosso canal. Não perde, galera, galera do Instagram, de TikTok, fica todo mundo ligado aí no Facebook, no YouTube. Vamos se inscrever no nosso canal também. Todo mundo! Pra poder assistir a entrevista na íntegra depois. Até lá, gente! Tchau, tchau!